Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, e eu gravei alguns vídeos aqui pro meu canal, na verdade três vídeos, mostrando músicas pouco conhecidas do RBD, contando as histórias por trás dessas músicas. E eu recebi, acho que, comentários de duas pessoas diferentes nesses vídeos, pedindo pra que eu fizesse a mesma coisa com os Teen Angels. Pra quem não sabe, Teen Angels foi uma banda argentina, também nascida numa novela, escrita pela Cris Morena, criadora de Chiquititas, que se chamava Cassi Angeles. Aqui no Brasil a novela chegou com o título de Quase Anjos. Essa produção foi ao ar de 2007 a 2010, e os Teen Angels permaneceram em atividade até 2012. Eu já falei da Lali Espósito aqui algumas vezes no meu canal, fazendo o react dos clipes novos que ela lançou esse ano. E eu acompanho o trabalho da Lali desde que a temporada dela de Chiquititas chegou aqui no Brasil. Ela gravou a temporada de 2006, e eu acho que chegou aqui no Brasil em 2008, quando ela já estava fazendo Cassi Angeles. Ela e o Peter Lanzani, que também tinha feito par romântico com ela em Chiquititas. E eu gostava muito dos dois, e por isso já comecei a acompanhar, em 2008, Cassi Angeles. Eu não assistia, nunca assisti a novela completinha, todos os episódios, mas eu via cenas com os dois, e depois com os outros atores e personagens que eu fui gostando. Eu ouvia todas as músicas que eles lançavam. Naquela época eu acho que eles só tinham lançado um CD, ou dois. Então eu fui acompanhando todos os lançamentos que eles fizeram depois disso. E apesar de eu não saber tanto sobre os Teen Angels, como eu sei sobre o RBD, pra ter feito os vídeos que eu fiz, eu acho que eu sei o suficiente pra fazer um vídeo que talvez você, que gostava de Cassi Angeles, vai curtir e assistir também. Eu separei dez músicas que, pra mim, são relativamente desconhecidas, até pra quem acompanhou muito sobre essa novela e sobre essa banda. Vamos lá? Os Teen Angels fizeram algumas campanhas publicitárias pra Coca-Cola. Então as três primeiras músicas da minha lista são músicas que foram gravadas por eles pra Coca-Cola. A primeira música se chama Oi Quero, e ela ganhou algumas versões. Então a gente tem a versão original, a versão pop, a versão rock, e você pode escolher qual delas mais agrada ao seu ouvido. Hoje eu quero que me mires, hoje eu quero que me vengas a buscar, hoje eu quero estar junto a ti e já não te pido mais. Hoje eu quero que me mires, hoje eu quero ver tus olhos a brilhar, Quando te acercas assim, eu vejo o céu e o mar. A segunda música se chama Cada Vez Que Sale El Sol, Cada Vez Que Sai O Sol, e é uma das minhas favoritas. Eles cantaram essa música em vários shows, em várias turnês que eles fizeram, levando essa música pra além dos comerciais da Coca. E a terceira música que também é dos Teen Angels com a Coca-Cola, é a música Navidad, que foi uma música especial de Natal. A quarta música que eu separei pra falar pra vocês é uma versão diferente, na verdade é a versão original da música Um Passo. A música Um Passo foi gravada pro CD da segunda temporada, então pro Teen Angels 2, e no CD ela tem uma versão, só que em um dos episódios da segunda temporada a gente consegue ouvir a mesma música com um refrão diferente. Lembrando que as versões completas de todas essas músicas vão estar no comentário fixado aqui do vídeo. A quinta música foi uma música que até pra mim foi novidade na hora que eu tava fazendo a pesquisa pra incluir as músicas que eu queria ou não nessa lista. A quinta música se chama El Lugar Real, e na verdade ela é uma música curtinha, acho que ela não chega até dois minutos, totalmente em hebraico, gravada pelos Teen Angels, pelos fãs de Israel. Israel é um país que recebeu os Teen Angels muito bem, eles fizeram um sucesso estrondoso lá. E nada mais justo do que gravar uma música especial pra eles, na língua deles, da mesma forma que o RBD fez tantas vezes aqui pro Brasil. A sexta música que eu separei é uma das minhas favoritas dessa lista. Quem canta essa música é a Lali, a Tina e o Gaston, na novela. E depois todos os cinco cantaram em algumas apresentações que eles fizeram no Grand Rex. Essa música se chama All I Need Is Voz. A sétima música é uma música que eu também não conhecia, descobri na minha pesquisa, que é a música Todos para Uno. É uma música dos Teen Angels, que foi apresentada na novela, mas que nunca chegou a ser lançada em nenhum dos CDs. Então ela não foi lançada oficialmente como música deles, mas foi gravada por eles e a gente tem o áudio dela pra vocês ouvirem. A oitava música da lista é uma versão diferente da música Cambiar de Aire. A música Cambiar de Aire é uma música da quarta temporada de Cassie Angeles, cantada pela Tina, pela Eugênia Soares, com o Benjamin Amadeu. Só que essa versão que eu separei, na verdade, é cantada pelo Nico. Pela Tina com o Nico. Os dois atores faziam par romântico na novela, e eu descobri que existia essa versão extra, especial. Já que essa música é uma música tão, tão linda, tão romântica, nada mais justo do que ter essa versãozinha cantada pelo Nico, que era o amor da Tina na novela em Cassie Angeles. Cassie Angeles acabou em 2010, a novela, e os teen angels continuaram. Depois do fim da novela, eles lançaram mais um CD, porém, a Tina Soares, a Maria Eugênia Soares, que era a outra menina da banda Além da Lali, decidiu que não queria continuar na banda depois do fim da novela. Ela não quis renovar o contrato dela. Então ela saiu, só que os outros quatro toparam continuar. A decisão mais acertada foi escolher outra pessoa para substituir a Tina, de certa forma. Foi quando eles chamaram a Rócio, e a Algaçarba, eu não sei falar o nome dela, e Garçabal, para entrar no lugar da Maria Eugênia. A Rócio, 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 já fazia parte da novela, e na novela ela fazia par romântico com Gaston, que também estava na banda. Então ela era a opção mais adequada, a opção que mais fazia sentido. Depois do fim de Cassi Angeles, eles lançaram o CD Teen Angels 5, que é um dos meus favoritos. Tem algumas das minhas músicas favoritas, como E Se Alguna Vez, Mira Me, Mira Te, Demasiadas Vezes, Enfim, Que Diga Tu Vos. Só que, depois de algum tempo, eles decidiram que era melhor mesmo encerrar as atividades do grupo. E decidiram lançar um CD de despedida. Esse CD de despedida, na verdade, tem algumas músicas que foram sucesso, dos Teen Angels, regravadas com a voz da Rócio. Mas tem algumas músicas inéditas. Uma dessas músicas inéditas, é a música Barra El Telon, que foi a música tema da despedida do grupo. Essa música, eu acho que é bastante conhecida, ela ganhou clipe, e acho que não existem muitas dúvidas de que ela não é uma música pouco conhecida. Só que outras duas músicas inéditas foram incluídas nesse CD. E são as duas músicas que fecham a minha lista. Uma dessas músicas, se chama Integridade Perfeita, e na verdade ela é um dueto entre a Rócio e o Nico, porque depois de Quase Anjos, eles foram contratados para fazer par romântico numa nova novela argentina. E a décima música da lista, a última música que eu vou falar aqui hoje para vocês, é a música Llega em Forma de Amor. Ela não é tão desconhecida assim, mas é a única outra música cantada pelo Cinco, que entrou no CD de despedida e não recebeu a mesma atenção que a música oficial de Adeus. E por isso eu escolhi ela para estar aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês são super fãs dos Teen Angels até hoje, ou se eles foram parte importante da sua infância ou adolescência, comentem e me escrevam sobre, porque eu adoraria gravar outros vídeos falando sobre eles por aqui, mas eu não sei se tem fãs suficientes que queiram me ouvir falar sobre eles aqui. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique em se inscrever. Se você quiser me seguir nas redes sociais, no Instagram é arroba Mariana Bianchini, no Twitter é arroba Mari Bianchini. Muito obrigada por ter assistido até o final, um beijo e até o próximo vídeo.